Logo agora que Alice deu um tempo pra ficar mais perto da família. Eu declaro oficialmente a minha retirada do mercado. Tem uma concorrente nova chegando com tudo. Calma, é você mesmo? Hoje, depois do Altas Horas. Você tá mordida porque a menina tá roubando os holofotes de você, não as vendas. De Pernas Pro Ar 3, no Supercine. Tchau, tchau.